Com a proximidade da Copa do Mundo de 2022, Aristeu resolveu adquirir uma Smart TV de 50, cujo preço à vista era de R$ 3.315. Não querendo desembolsar, Aristeu era a mão de vácuo, a quantia de uma vez, prevendo outras possibilidades, Aristeu efetiva a compra conforme um plano de pagamento da loja. Olha lá o plano, se liga. Duas parcelas iguais de R$ 1.690. A primeira no ato da compra e a segunda a vencer em 30 dias. Dessa forma, a taxa mensal de juros praticada pela loja é de... Então vamos lá. Qual é a jogada aqui? Essa é uma questão sobre juros simples. Por que é uma questão de juros simples? Porque para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Eu venho falando isso em várias aulas, porque o aluno fica meio bolado. Ah, Marcão, como é que eu vou saber que é simples ou que é composto? Aí você tem que interpretar. Para um período igual a 1, tanto faz. Você pode usar o simples ou você pode usar o composto. Para um período igual a 1, eles são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre para o simples, porque o juros simples é mais fácil que os juros compostos. E nessa questão de juros simples, ele está querendo saber o valor da taxa. Qual foi a taxa praticada pela loja. Legal. Para resolver essa questão de juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Tem aluno que gosta de fazer de cabeça, o mal criado. Vai errar. Vai errar. Não inventa. Faz o feijão com arroz. O inimigo está aí. Quem é o inimigo? É o cara da banca. Então, escuta o que o tio Marcão está falando. Vamos lá. Antes de eu aplicar a fórmula, eu vou criar aqui a linha do tempo, para você compreender o que está acontecendo. A televisão custa R$ 3.315. Esse é o valor da televisão. Olha como a linha do tempo ajuda. Aí, o que aconteceu? Ele fez um pagamento no ato de R$ 1.690. R$ 1.690. E um mês depois, um mês depois, ele pagou outra parcela no valor de R$ 1.690. Aí, qual é o erro do aluno? Cara, eu estou falando isso em todas as aulas. E vai acontecer isso na prova, hein? Qual é o erro? Qual é o erro? Da maioria dos alunos. O aluno esquece de abater. Se você deu uma entrada, tem que abater. Ó, o valor da televisão é R$ 3.315. Você pagou no ato da compra R$ 1.690. Então, quanto você está devendo para a Casa da Bahia? Coloca aí para o tio Marcão. Vamos lá. Coloca aí para o tio. Ó, R$ 3.315. Você pagou R$ 1.690. Estou ensinando você a pensar um pouquinho. Qual é o valor da sua dívida hoje? Hoje. Quanto é que você está devendo hoje, né? Para a Casa da Bahia? Vamos lá. Coloca aí. Vamos lá. Vou esperar que a galera responda. Adriano, vocês vão fazer algum curso voltado para o IBGE? Pô, já temos, Adriano. Tá? Entre em contato aí com o Júnior. Adiciona aí o WhatsApp dele que ele vai te ajudar. Tá bom? Já temos sim esse curso. Pô, Marcão. Eu estou devendo R$ 1.625. Então, esse é o valor da minha dívida. Esse é o valor da minha dívida. Ó, esse é o valor da minha dívida. Só que passou um mês, ó. Ó, o mundo é feio. Passou um mês. A Casa da Bahia te cobrou R$ 1.625? Claro. Claro que não. Ela te cobrou. Ela te cobrou R$ 1.690. Pergunto. Ó, brincando eu vou tirando as informações. A Casa da Bahia te cobrou juros? Sim ou não? Sim. Te cobrou juros. Te cobrou juros de quanto? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Ela te cobrou juros de quanto? Você estava devendo R$ 1.625. Passou um mês. Ela te cobrou R$ 1.690. Está te cobrando quanto de juros? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá pra gente fazer junto. Pô, Marcão. Está me cobrando R$ 60,65. É isso mesmo. Está me cobrando R$ 65. Só que esses juros é em cima de quem? É em cima do saldo devedor. É em cima de qual capital? Em cima de R$ 1.625. Ele está cobrando esses juros em cima de R$ 1.625. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Durante um mês. E ele está querendo saber o valor da taxa. E ele está querendo saber o valor da taxa. Olha aí. Tudo lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a fórmula. Eu vou usar a fórmula dos juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. Aí, vamos lá. Tem uma galera que está errando aí, né? Por quê? Não está seguindo o padrão. Ó, juros. Qual é o valor dos juros? R$ 65 é igual ao capital. Qual é o capital? Qual é o capital? Qual é o capital? R$ 1.625. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Sobre 100. Não tem zero para cortar. Então, o que vai acontecer? Esse 100 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 6,500 é igual a 1.625i. I vai ser igual a 6,500 dividido por 1.625. 6,500 dividido por 1.625 vai dar 4. Vai dar 4%. Então, a loja, ela está cobrando uma taxa de 4% ao mês. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D, marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, está estudando com o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática e nem matemática financeira? Eu tenho um convite para você. Se liga na parada. Do dia 3 ao dia 5 de abril vai rolar o Intensivão BB de matemática. É isso aí. Vamos quebrar tudo. Vamos entregar o que tem de melhor do matemática para passar para você nesse evento. Então, para participar é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo tem um link para você se inscrever no evento. Então, faz o seguinte, clica aí no link e faça agora mesmo a sua inscrição e garanta a sua vaga para esse evento que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e as aulas serão ao vivo aqui no nosso canal. Então, vai perder? Vai ficar de fora? Clica aí. Aqui no chat para quem está assistindo também colocamos o link. Mas se você está vendo depois aqui abaixo na descrição em algum lugar tem o link para você se inscrever. Então, não perca essa oportunidade e te espero lá nas aulas. Legal? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu.